Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ferrez. Hoje nós vamos falar de reforma da Previdência e de jornalistas de verdade. Meu, reforma da Previdência com 440 milhões de reais em emendas e favores e toda aquela velha política que você já conhece, usada pelo novo político, né? Você não votou no novo político? Você não queria o novo político? Você não que me assiste, os inscritos aí, que eu tô ligado que os inscritos são outro pensamento político, né? São outra realidade. Mas a maioria da população, ou 30 e poucos por cento da população, votou nesse bolso vindo aí pra poder, no final da questão, o cara meter 440 milhões, mano, de emendas aí, de favores políticos. É o que o pessoal tá acusando agora, certo? Entrou com um processo pra poder acusar. Aí os caras falam assim, ah não, mas isso é permitido e tal. Mas isso é equiparado com as pedaladas fiscais, né? Mas as pedaladas só servem pra mulher, só servem pra presidenta, né? Só servem pra petista. Então não serve pro governo atual, certo? O governo atual é outra realidade, é outra coisa. Fora que com tudo isso ainda, o governo atual tá facilitando a fiscalização das igrejas evangélicas. Olha, rapaz, tá beneficiando o pessoal que tá devendo eles aí. Vai dar uma frouxada no pessoal que tinha que seguir o certo, né? Na verdade, por que ele tem que facilitar pras igrejas evangélicas se eles seguem o certo? Se eles seguem a verdade? Não, não tem que facilitar nada. Também vamos falar um pouquinho hoje da morte do Paulo Henrique Amorim, né, mano? Uma grande perda, principalmente porque é um cara que, meu, tinha ali uma ironia, que falta muito no país, o entendimento da ironia, né? Então o cara sempre soltava aquelas pílulas ali com aquela ironia. Tinha recentemente um canal no YouTube, se vocês não viram ainda, recomendo vocês assistirem, porque é muito informativo e ao mesmo tempo dá uma brincada, assim. É aquele modelo quase igual ao Drag News, né? Mas ele é um pouco mais sério, assim, gravado sempre na casa do próprio Paulo Henrique Amorim. Então é uma pena a gente perder um jornalista desse calibre e a gente tá com uma assada nada, hein, velho? Puta que pariu, mano! Você vê, perdemos no passado um puta jornalista, esse ano a gente perde o Paulo Henrique, que apesar de ser uma metralhadora giratória e muitas vezes não tá a favor do que a gente pensa, mas vamos falar a verdade, era um cara ponderado, era um cara que sabia o que falava, era um cara que sabia ser jornalista de verdade, né? E, inclusive, por isso que eu escolhi esse tema de hoje, porque se você pegar aí o Marco Antônio Vila, que foi aí afastado da Jovem Pan, o Eduardo Moreira também, que agora tem um canal da internet, você vê que as pessoas inteligentes, os jornalistas críticos de verdade, que fazem a população pensar, estão indo para os meios de comunicação como o YouTube, porque não estão cabendo na mídia tradicional, rapaz. Os caras da televisão e rádio, com os patrões oligárquicas que eles têm aí, né, com os chefes do poder, que esse 1% dos mais ricos aí que comandam todas as comunicações, não vão deixar esses caras falar o que querem, então esses caras acabam migrando para a internet, né, mano? Eu, muitas vezes, me sinto mais livre, né, a maioria das vezes eu me sinto livre aqui de falar no meu canal. A gente começou o canal por 4 mil, né, lá atrás eu tinha 360 pessoas quando eu falava de literatura, aí passou para 4 mil depois que eu comecei a abranger outras áreas, e agora a gente tem aí, ó, quase 30 mil inscritos, então o canal está crescendo muito, mas por quê? Porque a gente também tem uma opinião livre para expressar, né, mano? E quando eu erro aqui, eu chego para vocês e troco ideia, peço desculpa, às vezes o Kaique edita aqui meus erros também, né, porque agora dá para editar, né, Então, quando eu gravo o vlog ao vivo, é claro que é muito mais passível de erro, mas quando a gente consegue acreditar, a gente tira uma palavra ou outra. De repente, por exemplo, ó, eu vou explicar para vocês uma palavra que eu posso usar ao vivo e que é uma palavra errada, denegrir. Por exemplo, esse governo, ele denigre a imagem do índio, mas denegrir, denegrir, é uma palavra preconceituosa. Então, são vícios de linguagem que a gente pegou na escola, que a gente pegou em alguma leitura, afinal, 90%, 95% da leitura que a gente faz hoje é feita pela burguesia, né, mano? É uma literatura, é uma ficção criada pela burguesia, né? Tem esses erros também, então a gente vai lá, dá uma corrigida. Editando aqui, muitas vezes a gente tem esse parâmetro. O que eu tenho que achar de verdade, e que já me corrigiram muito, inclusive o Thiago aí do Comic Zone, é que quando eu edito, quando eu gravo, eu fico muito mais certinho, digamos assim, tá ligado? E a ideia é vocês terem eu ali no dia a dia, como se estivesse ali no bar, trocando ideia e tal. Eu vou mostrar aqui o trampo de uma mina que deixou tanto comigo, mano. Caixa de Areia é o nome do selo dela, ó. O selo dela é mó bacana, certo? Olha o trabalho que ela faz aqui, um trabalho impressionante. Ela é escritora, é designer, e ó, é muito legal o trampo dela. Gostei muito, chama Caixa de Areia. Aqui, ó, vem um petzinho da Caixa de Areia, vem um monte de mimos que ela me deu aqui, um monte de cartão postal, certo? Beleza? Então sigam ela aí, Adriana Aranha, no Instagram. Recortes postais da Adriana Aranha 2018. Ela faz muito recorte, muita colagem, então sigam ela aí pra dar uma moral, porque tem gente boa, mano, produzindo arte. Outra coisa também que eu vou falar pra vocês, é o seguinte, a Erika Manguinho tá com o canal do YouTube, rapa. Vamos lá fortalecer, entra no canal dela e fala, ó, o Ferrez mandou eu vir aqui. Porque a Erika Manguinho, mano, é uma trans que representa muita gente, velho. Representa muito uma parte da sociedade que é relegada. E ela tá batendo, mano, de frente, os caras ali daquela política engessada, velha, cheira na naftalina, tá ligado? Então entra no canal da Erika Manguinho lá, mano, e fala, ó, o Ferrez mandou eu vir aqui, mandou um salve pra você. A gente tem que fortificar os nossos, mano. Principalmente pra poder ter um pensamento crítico, tá ligado? Hoje em dia a narrativa tá toda virada errada. Você viu o tanto de vídeo tem falando do pavão misterioso aí na internet? Como essa questão do Moro tá pegando fogo, os caras tão pegando um discurso ali do fake news, tá aí jogando na goela da gente pra ver se a gente fica só na defensiva. Vamos parar de se defender, mano, e vamos começar a bater de frente. Ó, por último aqui eu quero avisar que a canção de Roland ainda tá em venda na Amazon. Nossa primeira HQ, certo, ó? Primeira HQ da Comixone, a editora que eu montei de quadrinhos, ó, que legal. É uma história muito bonita de família e mostra-se um processo de envelhecimento dentro da família, como que a família reage quando a pessoa tá ficando idosa, como que ia ter alguém, de repente, com a enfermidade dentro de casa, como que você cuida, como que você lida com questões familiares que muitas vezes não se fala em outros meios de comunicação. Então, o quadrinho que a gente escolheu aqui do Michel Rabagriati, né, um canadense, a gente escolheu por um sentido. Porque é um sentido humano, a editora que a gente montou tem essa coisa, né, que vocês sabem que o meu trabalho tem sempre uma vertente, tem alguma parte ideológica sempre, eu não consigo fugir disso. Então, conto com vocês aí. Eu vou deixar o link da Amazon aí pra vocês darem uma olhada aí, ver se vocês se sentem à vontade em conferir essa obra nossa. Essa é a primeira, logo mais tá saindo outras. E avisando também que o livro My Way, a periferia de Moicano, que é a história do movimento punk no Valo Velho e tal, escrito por um cara chamado Valo Velho, que é um punk de miliano, a gente vai lançar na loja da Ondaçu, aqui no Capão Redondo. Então, montando uma nova loja também, que é do lado ali, da loja antiga, uma nova sede e tal, que vai ser uma casa bacana pra receber vocês. E lá nós vamos fazer o lançamento do My Way, esse livro que sai pela Seropor. Beleza? Então, eu espero vocês lá. O livro do Seropor não vai ser vendido pelo link da Amazon agora, porque a ideia do livro é transmitar na rua mesmo. A ideia do Seropor, vocês estão ligados com o quê, né? É mais de quebrada em quebrada. Beleza? Tamo junto aí. Se você não é membro do Apoia, se cadastra aí, se inscreve no canal, compartilha e vamos tumultuar, vamos sempre questionar as coisas e vamos procurar informação com esses jornalistas de verdade. Guilherme, estão nos deixando aí uma pena. O Paulo Henrique Amorim vai fazer muita falta, mas vamos prestigiar os jornalistas de verdade. cara palpiteiro que não tem conteúdo, sai fora dele. É nóis!